Meus amores, sejam todos muito bem-vindos. Se você não me conhece, eu sou a Ana Vieira. Tô fazendo um dos vídeos mais felizes, gente, do meu canal pra vocês, tá? Que é tu pelo meu novo apartamento e pelo meu condomínio. Antes de começar o vídeo, eu queria contar pra vocês que como eu consegui, qualquer um, qualquer um consegue. E que isso daqui não é ostentação. Eu não tô fazendo isso pra me promover e nem pra fazer os... Eu ostentar nada pra ninguém. E sim, um ato de superação, gente. Muita superação de onde eu vim, sabe? Do que eu passei pra chegar até aqui com muita honestidade. E quando eu volto lá atrás, ainda tem gente que fala só conseguiu porque passou por cima de alguém, conseguiu com certeza tá roubando alguém. Se conseguiu, alguma coisa fez, pulou degraus, mas não. Eu vim de baixo, eu sou filha de manicure. Eu cheguei onde eu cheguei com muito esforço. Eu trabalho desde 16 anos. Eu vim da favela, gente. Eu vim de baixo. Cheguei até aqui. Eu consegui, eu conquistei. Como eu falei com vocês, eu trabalho desde 16 anos. Eu me formei na faculdade com 20 anos. Casei, batalhei muito. E hoje eu estou aqui. E eu vou mostrar o meu sonho pra vocês, gente. O meu sonho. Eu não acredito que eu moro a três ruas da praia. É assim, é incrível. Incrível. Então é isso. Já deixe seu like, se inscreva aqui embaixo. E assine o sininho de notificação. E vambora começar o tour. Gente, isso daqui é a entrada do meu condomínio. Aqui você desce, ó. Que você vai lá pra baixo pro estacionamento. Tá? Aqui vem o primeiro pavimento. Que é o bloco 1. Que é o bloco das casas. Aqui tem casas, apartamentos. Ó. Aqui vem o segundo pavimento. Entrando lá, ó. Pelaquele pavimento lá. Você dá essa volta e você sai aqui. Tá? Esse é o lado direito do condomínio. Entrando aqui. Você se depara com um banheiro masculino. E um banheiro feminino. É um banheiro bem... Um banheiro normalzinho, gente. Não tem nada de mais, não. Aqui tem uma piazinha. Aqui vem a quadra. Tá indo daqui onde eu mostrei pra vocês. Aqui, desse lado aqui, tem o nosso salão para churrasco. Ele tá meio sujinho. Mas toda vez que nós vamos alugar ele, ele vem pra nossa mão limpíssima, gente. Impecável. Igual vocês viram nos meus estórios que o meu ano novo foi aqui, ó. Aqui vem com todos esses jogos de mesa. Aqui tem a churrasqueira, ó. Muito linda a churrasqueira. E aqui desse lado tem um lugar onde você pode fazer pão, pizza, né? Especialmente pizza. Isso aqui já vem com lixeira e tudo mais. E tem esse espaço aqui, né? Que é o espaço 1 e o espaço 2. Vamos lá. Voltando. Lá é a entrada principal. Aqui você tem essa areazinha gourmet que geralmente o pessoal põe ali dentro. Bota fogo mesmo, faz uma lareirazinha. Aí aqui põe um... O condomínio disponibiliza umas almofadazinhas. E aí fica geralmente jovens aqui, né? Aí fica cantando louvor, fica fazendo cultos aí. Esse espaço aqui é um espaço reservado pra bicicletas, ó. Espaço reservado pra bicicletas. Do condomínio. Todos os moradores têm direito a essa bicicleta aqui. E aqui, gente, é uma área da piscina. Eu vou ir ali dentro mostrar pra vocês. Mas agora eu vou dar a volta aqui nela. Que eu vou ali mostrar pra vocês outra coisa. Aqui tem portaria 24 horas, tá? Aqui tem 4 porteiros. 24 horas de exposição. E aqui também tem câmeras paradas por todos os lugares. Câmeras no celular. Câmeras na entrada das casas, dos apartamentos. E aqui já começa o segundo pavimento, tá vendo? Aqui você desce pra poder ir lá pra baixo. E aqui, ó, tem a área do parquinho das crianças. Eles trocaram isso aqui, ó. Gente, tudo que eles trocam, eles põem nos elevadores. A gente fica sabendo. É bem legal, bem legal. O salão de festa. É bem grande o salão de festa. Todo climatizado. Onde vai ser o meu aniversário. É... Ana Vieira faz 28. Hashtag. Vocês vão ver aí. Então eu vou fazer o tour no dia do aniversário. Aqui também, gente. Tem ponto de helicóptero. Lá atrás. Você pode ver bastante helicóptero por aí. Tá vendo? Câmera em todo... Em todo espaço. E eu vou pra ali pra poder mostrar pra vocês. É... A salinha de jogos, brincodoteca, cinema. Tem tudo aqui. É bem grande. Já deixa o seu like. Se inscreva aqui embaixo no canal. E assina o sininho de notificação. Toda vez que eu postar vídeo. Você vai ser notificado. Bora lá. Pra esse lado aqui. A primeira sala que eu vou mostrar pra vocês. Essa daqui é uma sala reservada pra quem tá estudando. Pra quem quer fazer algum tipo de... De reunião. Sabe? É uma salinha bem gostosa. Uma salinha que é o espaço team. Ó. Espaço team. E aí as meninas geralmente faz live. Maquiagem. Faz essas coisas aí. Aqui em frente à piscina. Você encontra o bloco 1. Encontra também a brinquedoteca. Eu acho bem fofo. Bem bonito a brinquedoteca. Ali tem um ar-condicionado. Que funciona bem pras crianças. Tem um quadrozinho de lou... De louça não. É um quadrozinho branco. É... Aqui tem uma TV. Você volta pra piscina de novo. Que eu falei com vocês. Saindo do bloco 1. E agora eu vou mostrar direitinho. Como essa parte é uma parte bem bonita. Olha, as crianças brincam bastante aqui, gente. Bastante. Vocês não tem noção. Aí aqui tem um salão de jogos. Mas eu não vou mostrar pra vocês. Ah, nesse vídeo. Só no meu vídeo do meu aniversário. Aqui tem uma cozinha pra você brincar. Aqui dentro é a sala de boxe. Tá vendo? Uma sala funcional de funcionar. Mas eu vou mostrar pra vocês. Aqui tem um... Bebedouro. E vamos... Aqui continua o salão de jogos. Aqui tem essa área enorme. Tem a cozinha, né? Daqui do condomínio. Onde os funcionários almoçam. Janta. Aqui tem um espaço mix. Que é um espaço mesmo pra almoçar. Óbvio que você tem que pagar. E agora vamos lá. Câmeras, tá vendo? Tudo quanto é lado. Aqui é a piscina. Na piscina ele tem esses banheiros. Que é o banheiro de deficiente. Banheiro masculino e banheiro feminino. Aqui tem a entrada da academia. Que eu já já vou mostrar pra vocês. Lá, tá vendo? Tá vendo que tem um salva-vidas? Aqui funciona de 10. Geralmente agora tá funcionando de 8, tá? É... Porque tá no verão. Funciona de 8 hoje em dia. Até 10 horas da noite. Mas geralmente funciona de 10 às 8. Começa essa área. Que eu acho uma coisa mais linda. Olha esse jardim. É muito lindo. Aqui vem o pavimento 4. Tem a sala de cinema. Aqui tem um cinema real. Assim, bem grande, bem bonito. Só que tá com todo. Porque geralmente... É possivelmente, na verdade, está alugado. Mas eu mostro pra vocês depois, tá bom? Saindo aqui do pavimento 4. Eu vou entrar lá. Pra poder mostrar pra vocês. A academia. A sauna. Tem muita coisa aqui. Aqui, gente. Aqui lá da academia. Igual foi aqui em vocês. Aqui tem dois banheiros disponibilizados pra academia. Banheiro feminino. E masculino, bebedor. Entramos agora na sala de espinga. Eu acho que é assim que se fala. Geralmente o pessoal faz yoga também. Toda climatizada. Olha. Muito linda, gente. Muito linda. Saindo daqui, vamos pro pavimento da piscina. Tem a sauna. Olha, gente. Que coisa mais fofa. Tem tudo isso daqui liberado pra gente. Ó. Geralmente, mais idoso que vem aqui, né? E bota ali um champanhezinho e tal. E vai bebendo e tal, conversando. Eles são muito fofos. Aí aqui tem essa piscina. Aí essa área aqui é a hidro. Muita coisa. Confesso que eu moro aqui e eu nunca vi nessas piscinas, gente. Nunca. Mas vou mostrar pra vocês por quê. Porque lá tem outra piscina. Mas eu vou mostrar pra vocês. Bora lá. Aqui é onde o Salva Vida fica. Essa aqui não fica aqui não, tá? Porque ontem foi segunda-feira. Então o pessoal... É... Essa aqui não funciona dia de segunda-feira porque eles limpam. Aqui tem uma piscina pequenininha. Que geralmente essa piscina aqui, ela é climatizada. Então ela tem água bem quentinha pras crianças. Isso aqui à noite fica a coisa mais fofa, mais linda do mundo. Aqui lá tem a academia onde eu mostrei pra vocês. Aqui, ó. Salva Vida está ali limpando, né? A área de trabalho dele pra ele começar a trabalhar daqui a pouco. Aqui tem uma outra partezinha. Que você pode pegar essas espreguiçadeiras e pôr aqui, ó. Tá vendo? Aqui é muito lindo. Muito lindo mesmo. E aqui tem umas cascatas que à noite, gente, isso aqui fica tudo muito, muito bonito. Agora saindo da área das piscinas. Das piscinas bem grandes, bem bonitas aqui. E vambora. Você entra nesse outro pavimento aqui. Encontramos a Champanheteria. Espaço bem gourmet, sabe? É um espaço pensado mesmo pra quem gosta de fazer reunião, ó. Olha essa sala como ela é muito, muito legal. Aqui desse lado, espaço de dança. Aonde entra ali pelo outro lado. Mas eu não posso mostrar pra vocês porque tá tendo dança e eu não posso mostrar ninguém. Mas eu vou botar o celular ali e vou mostrar um pouquinho. Tá vendo? Tem uma pessoa ali. Não posso gravar muito pra vocês, mas é um espaço de dança. Vocês já deixaram o like de vocês, já se inscreveram aqui embaixo e assinaram o sininho de notificação? Que isso, gente, é muito importante. Aqui no canal eu falo sobre a minha vida, sobre rotina, sobre viagens, sobre tudo. Então, se inscreva. Vambora continuar. Depois, gente, que rodamos o condomínio inteiro, chegamos em Tecinfim, gente, no meu bloco. Vou fazer assim pra não mostrar a casa das pessoas, ó. A parte aqui que é as escadas, né? Pra descer, a escada pra subir. Aqui tem a salinha especial, né? Que é a salinha de fios, ali tem mais apartamento. Aqui tem a salinha do gás. Tô falando, aqui é muito cedo, então tem que falar bate, né? Aqui tem o lixo, né? Vou abrir aqui pra vocês a salinha de lixo. Olha, aqui é o lixo reciclável. Então, o pessoal põe aqui. Aqui é o lixo orgânico, né? Que é comidas e tal. O povo põe aqui. Isso aqui é uma caixa da tela de computador lá de casa. Vamos lá. Fechando aqui a salinha de lixo. É, o tour aqui dentro vai ser meio minimizado. Porque eu sei que muita gente entra nessa porta de entrada. Gente que quer o nosso bem. Gente que quer o nosso mal. Mas, enfim. Seja todos bem-vindos. Aqui tem esse sistema aqui, ó. De biometria muito bom. Porque eu sempre esqueci a minha chave em todo canto. E mesmo que eu deixe a chave no carro, eu consigo entrar dentro de casa. Enfim. Essa aqui é a porta de entrada. Você vindo aqui pro seu lado direito. Assim que você entra, você vê a minha cozinha. Minha cozinha super compacta. Super linda. Eu amo essa cozinha. Ainda tem outra cozinha lá fora na área. Que serve pra gente quando receber amigos. Que eu já vou mostrar pra vocês. Aqui do lado da geladeira, eu boto os ímãs de geladeira dos lugares que eu já fui. Que eu já viajei. Que eu já conheci. Como lugares que eu amo demais. Como Guarapari no Espírito Santo. São Paulo. Santa Catarina. Alagoas. Rio Grande do Norte. Sabe? Tem vários lugares aqui, ó. Pernambuco. Vários lugares onde que eu já conheci. Ceará. Aonde eu fui. E eu amo. Ainda tem um monte de ímã pra entrar aí, gente. Mas, enfim. Aí, aqui em cima do rack. Isso daqui. Que nós trouxemos de uma viagem de Búzios. Uma das melhores viagens que nós fizemos daqui. Daqui no nosso estado mesmo. Do Rio de Janeiro. Nosso roteador. Esse daqui, eu comprei em Fortaleza. Olha. Em Fortaleza. No Ceará. Em 2020. Já estamos em 2022. Foi a minha primeira viagem pro Ceará. E eu amo essa bichinha aqui. Aí, aqui tem o meu tablet. Que eu uso muito ele pra trabalhar. Aqui tem a capa do outro tablet. Aqui tem o meu notebook. Eu uso bastante ele pra trabalhar também. Eu já deixo aqui em cima. Ali tem o álbum do meu casamento. Qualquer dia eu mostro ele pra vocês. Aqui tem uma roleta. Que vem com esses negocinhos aqui. Tá vendo, gente? Que a gente usa muito. Aí, bota a bebida aqui dentro. E brinca. Do eu nunca. Esses negócios assim. É bem maneiro. Aí, aqui tem alguns porta-retrato. Com a minha família. Olha. Minha irmã. Meu cunhado. Eu e o meu esposo. Ali atrás tem umas amigas minhas. A minha GoPro. Que eu uso quando eu faço vídeo de viagens. Essas coisas assim. Eu uso também embaixo d'água. Ele é muito boa. E é isso. O controle do ar-condicionado aqui da sala. E o controle da minha TV. Nossa caixinha de som. E ali, a nossa varanda. Tudo bem legal. Que aqui é meu quarto. Quarto da minha irmã. Banheiro social. E nos quartos tem uns banheiros. Então, Júlia tem o banheiro dela. Eu tenho o meu banheiro. E aqui é o banheiro social. Onde nós vamos entrar agora. Um barcozinho. Aí, aqui vem o box. Que esse box só que é minha irmã mesmo, gente. Eu amo esse sistema aqui. Eu amo. Porque não entra nenhuma sujeira. É filtrado. É incrível. Incrível mesmo. Aqui tem água quente e água gelada. Você pode ligar os dois. Que fica morna, né? Aqui tem algumas coisas da minha irmã. Um chuveiro que sai. Parece um cachoeiro esse chuveiro aqui. Um chuveiro bem de hotel mesmo. Saindo daqui. Tem um vasozinho direitinho. Que tem algumas coisas que a gente mais usa, gente. Como meu perfume favorito. Esse daqui é o meu perfume favorito do dia. La Villa Belle. Que é o meu perfume favorito da noite. Que é o da Carolina Herrera. É o meu perfume favorito. Quando eu vou pra eventos um pouco mais chique. Tem até aí. Eu já falo sobre meus perfumes. E é isso, gente. Aqui tem o negócio. E aqui tem as coisinhas da minha irmã também. Essa florzinha. Aí aqui tem esse espelho bem grande. É um espelho bem grande. Que pega a pia aqui. E o banheiro é esse. E agora vamos para a Luz. Não somos dons da light. E vamos para a velha. O vídeo foi esse, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Eu gravei tudo com muito carinho. Abri as portas da minha casa. Do meu novo lar. Da minha família. E sejam todos bem-vindos, tá? Se você não é inscrito aqui no canal. Faça parte, gente. Eu falo... Olha, aqui vai ter tanto vídeo. Mas tanto conteúdo novo. Que vocês vão ter uma overdose de ano aqui. Mas é isso. Um beijo. Até o próximo. E bye. Assiste os próximos vídeos que eu vou deixar aí pra vocês. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho